E por dança Agora vamos todos dançar mais uma vez Anda, agora, vamos Quando você entende Kuduro, você dança Oblie tudo e vem sobre a tristeza Seu movimento a triste para dançar Tu verras, não é tão complicado Kuduro, o son que te faz kipi De Portugal, em voile, ele te faz jambir Te lhe encher, toda a noite Te amusei, te lhe vou lir, se lhe des opi E por dança, tente amusei Chico de querer no보 Seu movimento a tristeza Ey, os números dançar É a mamãe 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 Mais uma vez Nós temos um freestyle Não precisa que você faça Sabe que toda a cor do pão não é que você faça Blas de glória A música não vai de color Elas penchiam as fronteiras E bricam as barrieras O cúdulo ramalho O português e o embola são tão longe Com essa música 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 Uma vez Cúdulo Aqui Cúdulo E vamos Cúdulo Angoleza Cúdulo É portuguesa Cúdulo Dançar mais uma vez E por dançar E é pra museu Dançar Vida é ok Dançar Não é pra complique E por dançar E é pra museu Dançar E é pra museu Dançar Não é pra complique Vamos dançar Tap 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 Cúdulo Tap 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 Cúdulo Tap 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 Cúdulo Cúdulo Acre then Dançar Cúdulo Dançar Cúdulo Dançar Cúdulo Cúdulo Dançar Cúdulo 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 Acre then Conte um futeiro Dansante Obriga tudo Je te bij ingredients Mais me estabele Vamos todos, e mais uma vez, viva Angola! Anda, vamos dançar! Ir por dançar, toda música, se te toque, 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 e vamos! E vamos, e mais, uma vez, Codrofe, comigo, Codrofe E vamos, e mais, uma vez, 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 Codrofe